Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e hoje o vídeo é um pouquinho diferente, não vou mostrar minha cara aqui, como vocês estão acostumados, mas vou mostrar algumas imagens de alguns eventos dos quais eu participei nos últimos dias. Três eventos muito bacanas, eventos literários, eu estava sentindo muita falta desses eventos presenciais e agora a gente voltando à normalidade, esses eventos acabam acontecendo. Vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês e já aproveito aí para pedir para você me seguir, para você se inscrever caso ainda não seja inscrito, para que você assista mais vídeos aqui do canal, beleza? Então vamos lá! O primeiro dos eventos dos quais eu participei, eu acompanhei no dia 10 de setembro de 2022, na cidade de Maringá, o lançamento do livro do Bruno Vicentini, o primeiro livro do Bruno, um livro de contos chamado Ciranda da Catarina e outros contos. Bruno Vicentini saiu pela Urutal, que tem um trabalho muito bonito, de uma identidade visual muito boa. O Bruno conversou com alguns amigos num bar da cidade e nós fomos lá prestigiar o lançamento, compramos nossos exemplares, tomamos uma cerveja entre amigos e acompanhamos uma conversa. Inclusive o escritor Marcos Pérez também participou dessa conversa. Aí vão alguns trechinhos do bate-papo para vocês acompanharem. A cidade está nos meus textos, assim, eu não sei de que forma, eu não é consciente muitas vezes, mas eu acho que transparência, sabe? Quando você olha assim para o Chipe, sabe que ele é carioca, quando você olha para o, sei lá, para o Júpiter Apple e ver o Gaúcha, tá ligado? Eu quero que vocês olhem para mim e vejam o Maringaense, porque eu não sou de cascada, eu sou o Maringaense mesmo. Ele pode permitir que o leitor entenda algumas coisas que você não se permita colocar. E o Bruno, desde sempre, ele é muito estudioso, ele procura estudar o mecanismo do ponto. Já que você falou assim, da tua preferência pelo ponto, da tua preferência pelas formas curtas, como que é o teu estudo? Você foi muito, você fez oficinas e qual a tua relação com o estudo literário, com o técnico? Você me parece ser muito técnico, então tem que você falar sobre isso. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O livro não tem fim? Não termina? Cadê a resposta? Cadê a redenção? Cadê a mulher que se vinga? Cadê o negro que se vinga? Quem tá na faculdade? Que aprende a ler? Que é esperança pro meu povo? Calorzinho no coração? Ó, cara, eu nunca escrevi literatura calorzinho no coração, gente. Vou passar por aí. Aí já é largar cinco casos atrás aqui no Brasil, né? E o último deles foi também na Semana Literária do Sesc. Que agora eu na plateia estava ali assistindo um bate-papo muito legal mediado pelo Ricardo Dalai entre os escritores Oscar Nakasato e Santiago Nazarian. O tema foi Memórias e apesar de terem uma literatura assim bastante diferente, há vários pontos de contato em que a gente pôde acompanhar essa discussão e a reflexão sobre a escrita dos dois. Muito bacana a conversa. Por histórico, eu lembro que uma das pessoas, a primeira das pessoas que leu o livro, ainda nos originais, foi o Paulo Scott, e ele leu e tal, e ele falou assim, ah, é ponto lá, eu tava preocupado porque eu achei que você tava fazendo um livro assim, chapa branca, tremo, que não ia ter a tua pegada, não ia ter a tua, mas tá você lá, é um livro teu, com certeza. Sempre que eu tava me vendendo totalmente ao sistema literário nacional. E você aí? E você gosta de eventos literários? Você gosta de participar de lançamentos, de palestras, de mesas redondas? Você gosta de acompanhar, sair com os autores? Toma uma cervejinha com eles depois pra celebrar essa parceria. E eu acho que é uma das melhores coisas que podem acontecer. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto